Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve, vamos chegar logo aí nos 900 mil inscritos E deixa o like nesse vídeo que a meta é de 4 mil likes, todos os vídeos estão batendo 4 mil likes, então muito obrigado de coração, ó De coração, ó o coração aqui em cima Então é isso, estou aqui com esse jogo que eu achei bastante top Não é à toa que eu tô trazendo pra vocês, né, que é o Planet Mine Simulator Então o link vai estar na descrição aí e no comentário fixado, só clicar e vir jogar Eu vou estar deixando os códigos aí junto também, belezinha? E nesse vídeo aqui eu quero estar comprando um pacote de matéria negra, é isso mesmo? Dark Matter Vocês já perceberam que eu não manjo dos inglês, né galera? Eu não sei porque eu fico tentando falar inglês, mas beleza, beleza Vou estar comprando também esse patch aqui, ó, Void Lorde Que dá aí 8 vezes mais quando eu vendo, né, a multiplicação em 8 vezes mais Mais 12 de speed, então vou correr rápido E mais 50 de damage aí Ó, eu sou bem lerdo, como vocês podem ver aqui, né Ó, e vai ter uma nova atualização nesse game Daqui 11 horas e 31 minutos E com certeza a gente vai estar enfrentando esse dragão aqui, né Tem que dar uma surra nele Vocês podem ver que pra entrar nessa área Eu preciso de mil corações Então daqui a pouco eu volto aí, tá bom? É, daqui a pouco eu volto aí E tem uma outra área ali na frente Que eu vou mostrar pra vocês rapidinho, ó Deixa eu só encontrar Aqui, ó Pra cá tem uma outra área Aqui em cima Que é a caverna, né Que precisa de 5 estrelas pra entrar Daqui a pouco eu volto aí também Vou deixar tudo pra depois Então assistam esse vídeo até o final Se quiserem ver tudo, beleza? E esse jogo Ele utiliza a ferramenta vácuo, né Que é pra estar minerando Então eu vou fazer o quê? Já vou minerar, lógico Então vamos pular aqui Isso Aí vocês podem ver que tem essa área aqui E o planeta que eu estou é o planeta Terra, né Eu acho Não, não tem nada a ver com o planeta Terra, não Esse aqui é minha casa Comecei num planeta chamado Xeno O que é Xeno? O que é Xeno? Aí depois tem aqui a Lua E aqui tem Tanami Que vai ser um planeta que vai vir em breve Ainda não tá disponível, tá vendo? Vai vir em breve Mas esse aqui já tá disponível Mas fala que só pode entrar Se você for um Star Club Only Somente Star Club Então tem que ser um Star Club aí, né Deixa eu ver o que que é isso Ih, rapaz Ih, tem que pagar pra entrar É tipo um VIP aqui do jogo Eu vou pegar esse VIP de duas horas, galera É isso que eu vou fazer É acesso à Lua, né, ó Vou pegar um lendário Jetpack aí É, vai Vou pegar o VIP aí de duas horas Por que que eu não consigo comprar o VIP de duas horas? Me diga Não estou conseguindo comprar E o de três dias Ih, parece que isso aqui não tem ainda não, galera Ó, pelo jeito esse VIP ainda não existe, não Em... Como é... Em breve Dia sete Alguma coisa assim Não é aqui, ó É em breve Meio sete Oxe, por que eu não consigo comprar esse VIP? Calma aí Tá errado Tá errado isso daí Era pra tá comprando o VIP, ó Não compra, galera Pode ver que não tá indo É, é porque ainda não tá liberado, né, ó Com certeza Ah, então é isso Pelo menos valeu a tentativa, né Então, por enquanto O único planeta que eu vou conseguir ter acesso Vai ser o planeta aqui, ó Que eu já estou Que é a casa, né Então vamos nessa Vamos aproveitar ao máximo Essa casa, né Então vamos lá, ó Eita Que isso, galera Vocês viram isso? Esse efeito Ó Puxando tudo Eu nunca tinha jogado um jogo nesse estilo, não Os jogos de mineração que eu estava acostumado Você... É tipo quadrado É Minecraft Você quebrava um bloco Depois quebrava outro bloco Depois outro bloco E aqui não Vai puxando tudo Rapaz É um aspirador de areia Esse aqui, né Na verdade É um aspirador de tudo Sai sugando tudo Ó Vou comprar mochila infinita Eu vi que eu estou precisando Porque já tinha a capacidade Eu nem comecei a escavação direito aqui, né Então, ok Ó Você pode ver que eu comprei Beleza Vamos fazer o seguinte agora Vamos ver se já ficou infinito Aí, ó Ficou infinito Já ficou infinito Então vamos só descer e pronto Nossa, agora já era Vou escavar até o fim do planeta Vou atravessar o planeta E... Cheguei num... Numas pedras aqui mais duras, ó Cheguei numas pedras aqui mais duras Que está complicado de escavar Mesmo assim, está escavando, ó Ó, sério mesmo, galera Curti muito esse jogo Achei bem diferente, né Porque eu nunca vi dessa forma Puxando assim, ó Pera aí Deixa eu ir lá vender, né Vamos lá vender Vamos para a superfície, ó Estou chegando aí na superfície Vamos vir aqui Estar vendendo Imagina se eu comprar O vácuo, né De matéria negra Que é muito mais forte que esse Vou vender todos os itens Pronto Cadê o shopping? Fica onde? Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui joga a gente pra cá Gostei Também estou gostando de tudo nesse jogo É porque é bom, galera Por isso que eu deixei pra vocês aí O link na descrição Pra estar jogando, né Vamos vir aqui no shopping E já já vou estar equipando o pet, né O pet também vai ser muito importante aí Todo jogo tem pet É importante, lógico Então vamos estar comprando logo Esse Void Lorde 1500 Robux É caro? É caro Mas vai valer a pena, né Vai valer a pena Vim aqui no inventário Pets Tá aqui o Void Lorde O pet que eu ganhei no início Foi esse aqui, ó Que quase não dá dinheiro Nem dá speed Não dá nada E esse aqui, vamos ver Cadê o speed? Deixa eu tirar aqui da mão Vamos ver Ah, só lá fora Que eu vou conseguir ver Se corre ou não Então vamos vir aqui No vacuum Né Vocês podem ver que o vacuum Que eu estou utilizando Dá 11 de power E um só de speed Só que o outro lado De matéria negra É muito forte, galera Eu vou desbloquear ele aqui Pra vocês verem, ó Comparado com esse Tem muito mais força Esse aqui custa 1500 de dinheiro Eu não tenho dinheiro Pra isso não, né É, não tenho dinheiro Pra isso não 1500 de dinheiro Pera aí, já já eu volto E já já também Eu equipo ali, né O vacuum de matéria negra Que eu quero estar testando Por enquanto Cadê? Vai, corre mais rápido Ah, não é pra correr Mais rápido não, galera Esse speed do pet É pra dar velocidade Na mineração, é isso? Não Era pra ser 12 de speed Era pra correr mais rápido, né Por que que eu não tô correndo Mais rápido, então, ó Não aumentou nada Vamos nesse, então Ih, automaticamente Já equipou de matéria negra Ó Ó, tá mostrando aqui De matéria negra Mas cadê ele? Deixa eu ver É ele que tá equipado aqui? Ah, mas tá igual Ó, tá escavando mais rápido, galera Mas, tipo Ele tá igual ainda Na minha mão Tá vendo, ó Só que tá escavando Muito rápido, ó Peraí Não, tem coisa errada Tem coisa errada Esse jogo tá um pouco bugado Vamos voltar aqui pra cima E vou estar equipando O de matéria negra Quer ver? Tem um botão pra vender aqui? Porque eu tô teleportando Aqui pra cima Depois tem que vender aqui ainda Pra vender, ó Então vai Vender todos os itens Vamos ver no shopping E equipar o de matéria negra Cadê você? Cadê você? Matéria negra Cadê você? Ó, vamos pulando Até chegar No dark matter Não, tá Ó Tá certo, galera Cadê o de matéria negra Que eu não tô encontrando? Ele fica feio Assim na mão mesmo? Fica simples desse jeito? Não Tá errado isso daí Tá errado Não era pra ficar Tão simples assim não, galera Tá tipo Muito, muito simples Será que eu vou ter que Sair do jogo E entrar de novo? É só vir aqui nos itens, né Ó Vamos aqui no inventário Vácuos E tá aqui, ó De matéria negra Agora sim, ó Agora sim tá equipado Só tava o desenho ali, galera Você viu que ficou bugado, né Só tava o desenho ali Mas agora sim ficou equipado E vamos ver que outros itens Veio aí Tem mochila Mas a mochila infinita É melhor, né Os artefatos Ainda não peguei nenhum E vamos estar equipando aqui Mais dois pets Ó, nessa loja aqui Compro os pets Vou comprar mais um desse Ah, na verdade Vou comprar três Já que eu posso equipar três pets Vamos equipar logo Com três pets Bem OP A minha meta tá conseguindo, galera O máximo desse game Então eu vou comprar aqui, ó Uma hora de boost De mais money E vou comprar também aqui, ó Uma hora, né De super vida No caso eu vou ter mil de vida Então eu vou conseguir entrar Naquela hora que eu falei pra vocês Não é isso Mas cadê, ó Mil e cem de vida Aê É isso aí Tem uns baús aqui Que vocês podem ver Que eu posso tá comprando, ó Pra pegar itens Ah, vamos abrir aqui, ó Com Robux Que eu não tenho muito dinheiro ainda não, né Vocês podem ver que eu tô com pouco dinheiro Então vamos vir aqui, ó Um boxing Calma aí E vamos estar abrindo o baú Pelo amor de Deus Vem um item top aí, hein Vai, 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 vai Será que esse item é bom? É, aumenta muito a vida Ah, agora eu encontrei O que aumenta bastante A nossa vida São os itens São os itens, né Tem um ovo ali dourado Que custa 30 mil Tá ali no canto Ele, ó Ele custa 30 mil Eu me lembro Passei por ele Faz pouco tempo Então vamos lá Tem uma Game Pass aqui Que eu posso tá equipando Mais itens, né Então o que que eu vou fazer Olha lá, ó Pra equipar mais 3 Então com certeza Eu acho que eu devo equipar 2 Com mais 3, 5, né Vou dar uma olhada já já Pra ver quantos que eu posso tá equipando Tá bom? Tenho que ser rápido aqui Porque eu só tô comprando Comprando, comprando E nada de farmar, né Eu sei que vocês estão curiosos aí Pra ver principalmente A força Do nosso canhão aí De matéria Negra É isso, é matéria negra mesmo? É isso mesmo, né Matéria negra, né Matéria escura Sei lá Sei lá Qual é o nome Mas vamos lá Pegar aqui o artefato É isso Marcou que eu posso equipar 3 Mas com a Game Pass era Era pra equipar Pera aí Com a Game Pass Oxi Com a Game Pass não era pra equipar mais, galerinha 1250 Deixa eu tirar aqui o de 1100 Devo equipar o de 1250 Aí, ó 1250 Pronto Pronto Devo estar com muita vida aí, hein Devo estar com muita vida É, pelo jeito eu acho que a Game Pass aqui tá meio complicada aí É que eu não olhei a quantidade de antes que eu pude equipar, né É, não tinha olhado a quantidade que eu pude equipar Mas que os pets que eu vou equipar Eu vou, ó Pronto Três pets aí Vem comigo Vem comigo Petzinhos Vamos estar aqui na escavação Tá, então Ó, infinito E a lens Pode ver que vai mostrando, ó Em cima mostra o nome da pedra E o valor dela Tá vendo, ó Cada pedra, ó E mostra o valor dela Meu Deus O poder disso aqui, véi Galera, vocês estão vendo? O poder dessa máquina Que poder absurdo Olha a velocidade de escavação Eita Encontrei aqui uma pedra Vai Escava ali, escava ali O que é isso? Tá tudo escuro Tô com medo de pular Ah, tá de boa Ih, encontrei uma caverna aqui Um mundo, sei lá Que que é isso Ó Tem um minério aqui Vamos coletar Eita Tem que tomar cuidado Tem esses Esses ossos aqui Vamos coletar Deve fazer parte da quest Pra quem não sabe Tem quest nesse jogo, né Tá aqui as quests, ó Cadê as quests? Que eu tô procurando Não tô achando Será que aqui é stars? É, aqui é stars É quest, ó Da estrela, né Então eu preciso ganhar Dez mil de dinheiro Pra conseguir uma estrela Estrela é muito importante Se eu quiser principalmente Entrar em outra área Tô com zero de estrela ainda Credo Ó, outro cristalzão aqui Ó, você pode ver que Aqui é o limite, ó Não posso escavar mais pra lá não Tem que escavar mais pra cá Ó, dá um medo, galera Do nada escava um buraco escuro aí, ó Que que foi isso? Aí vai regenerar É, vai regenerar Então tá bom Vamos vir aqui vender Que agora com certeza Com esses pets Eu vou ganhar muito dinheiro, né Vamos só dar uma olhada, ó Cento e quarenta e seis mil Ganhei Cento e quarenta e seis mil Então eu vou vir aqui Coletar estrela, ó Pronto Agora eu preciso ganhar Cinco milhões de dinheiro, né Eu ganhei ali dez mil Depois cem mil E agora eu preciso ganhar Cinco milhões E depois um bilhão Aí eu vou conseguir Todas as estrelas Que tem aqui Não é isso? Correto? Correto Eu preciso também pegar As estrelas do mapa De todo mapa, né Tem muitas estrelas aqui Eu tenho uma ali Vamos pegar então Pra entrar na caverna É cinco estrelas, né Então uma tá aqui Ó, já tenho três estrelas Vou entrar aqui E pegar outra que tem ali, ó Aqui a estrelinha Ó, é uma área Que tá em construção Ah, galera Nesse jogo também Tá tudo em construção É tudo na próxima atualização Tudo Tomara que nessa atualização aqui, ó Daqui a onze horas Já esteja alguma coisa aí, né Bem interessante Vamos subir aqui Calma aí E qualquer bug Que tiver no jogo também, né Os bug aí e tudo mais Com certeza o dono Vai tá resolvendo E tem que resolver mesmo, hein Ó, vamos pegar Essa estrela aqui Se eu quiser Eu já posso entrar na caverna Tô com cinco estrelas Mas eu quero pegar mais Que eu vi que tem Algumas aqui pra cima Então vamos nessa Que eu preciso começar Minha escavação lá novamente, né Eu já tô Eu quero escavar Até atravessar o planeta Será que atravessa? E essa área aqui é do quê? Ih, aqui é de viagem, ó Soba aqui, ó Pou e viaja Só que como eu falei pra vocês Não tem lugar pra viajar Porque eu fiquei Brava aqui, ó Que não tem como comprar esse VIP, né, ó Fiquei triste, galera Não tem como comprar o VIP E o outro planeta Que vai ser na próxima Nas próximas atualizações Precisa de vinte estrelas, né Eu tô longe disso Tô com sete ainda Até vinte Tem chão aí Tem um parkour aqui Que a pessoa faz, ó Pra subir ali na montanha Mas vocês viram Que nem de parkour precisei Saí só pulando aqui, ó E já era Pra que parkour? Tem uma estrela no céu Oxi Como é que eu vou pegar Uma estrela que tá no céu, galera? Calma aí Tem uma corda aqui Ó Tem uma corda aqui Ou não? Não Eu jurava que tinha umas linhas aqui Ah, o vento É o efeito do vento Eu achava que era umas linhas Vai pegar esse trem aqui também É isso Agora que tá lá em cima Não sei como é que pega, não E aqui, ó Sobre Kio Mil de Kio, né Esse aqui tá com Cento Cento e sessenta e nove Milhões Aqui de dinheiro Cento e sessenta e nove Milhões, ó Eu quero entrar nessa lista aí Viu E aqui Não Isso é Ah, isso aqui é dinheiro diário, né Isso aqui é No caso do tempo todo Que tá em primeiro Tá com um bilhão ali Então vamos nessa Vamos nessa Voltar novamente aqui As escavações Belezinha É, a única coisa que tem que fazer, galera É tá desbloqueando alguns itens E tá escavando aqui, né Como eu já comprei O item de matéria Escura aí Matéria negra Vou ficar escavando só por aqui E esse buraco aí Pera aí Ó, galera Cada lugar tem uma coisa diferente Aqui tem um oção, ó Tem um fóssil aqui, ó Não tem como coletar isso, não Pelo jeito não, ó Mas vocês viram? Que interessante, ó Embaixo tá mostrando ali Alguma coisa pra gente escavar Será? Não, né Não Vamos fazer o seguinte Vou escavar só pra baixo Independente do que apareça Vamos Só pra baixo e pronto Eu quero ver se tem o máximo A maioria desses jogos de minerações Quando chega aqui no Roblox Tem meio que o máximo É grama isso, é? Isso realmente é grama, galera Ó Cheguei no lugar agora de ácido E eu tô perdendo vida Corre, 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 corre Lugar de ácido Eu tô perdendo vida Então eu preciso correr o mais rápido possível Eita, esse cristal aqui é gigantesco, galera Ó, outro lugar de ácido Então eu já tenho que pular já Correndo e escavando, vai Escava, é isso Ó, eu encontrei um lugar Tipo um paraíso aqui Cheio de água, né Ó Mas vamos, continua Que isso, véi Esse jogo é sinistro Nunca vi um jogo de mineração desse jeito Tem muita coisa estranha aqui embaixo E cadê minha mochila infinita? Sumiu, foi? Eu tô sem mochila infinita, véi Tem que voltar lá e equipar de novo A lava, corre, corre Tô na lava, galera Tem que sair correndo Vamos, 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 vamos Ih, aqui é o puro fogo, ó Aqui não tem como Escavar mais do que isso não, hein Vai escavar pros lados, é isso Ih, deu ruim Tô achando que aqui é o máximo, hein Eu tô achando que aqui é o máximo do planeta, galera Ou não, não Encontrei aqui uma forma de escapar da lava É isso Corre, 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 corre Por que que eu não consigo ir mais avante aqui, ó Ó, você vê que eu não tô conseguindo ir mais avante, galera, ó Ih, tem meio que um limite mesmo aqui, ó Deu ruim, deu ruim, deu ruim Tá vendo que embaixo de mim tem uma linha, ó Aqui é o limite, galera Já deu Já deu, já deu, já deu É o limite E o alcance dessa minha máquina vai até onde? Vamos ver É, vai muito longe não, ó Só até ali na frente mesmo Ih, tem item aqui no chão, ó Vamos coletar ele, bora Isso É, já era Cheguei no máximo do máximo aqui, ó Homem avançando pra frente E só Já era, ó Você pode ver Já deu a volta tudo aqui Cheguei no limite aí do planeta, né Do planeta Xenon Planeta Xenon Que é um nome bem estranho Mas é isso aí Cheguei no limite do limite Atômico Ih, vocês viram a bomba ali? Ia explodir, hein Ia explodir Coleta aqui também É, já era Vocês viram que eu não tô conseguindo Eu tô procurando ainda Eu tô na fé que eu posso, ó Que eu posso encontrar Um escapatório aqui Consegui entrar aí Mas pelo jeito é o limite mesmo Tô tentando Tô tentando Mas esse vácuo aqui De matéria negra É muito poderoso, galera Chega aqui embaixo Muito rápido Nem mostra a profundidade Que eu tô Só mostra que eu tô perdendo vida aí Por causa da lava, né Vamos voltar pro início Vamos nessa É, basicamente É como se eu tivesse zerado o jogo já, né Vamos vender aqui Quanto dinheiro eu vou conseguir? Bilhões, é isso? Não, milhões Vinte e cinco milhões Já dá pra entrar no top, hein No top global aí Vamos na caverna? Isso aqui, se eu não me engano, ó Isso aqui, se eu não me engano É o laboratório, né Não Onde tem um boss, galera Que isso, véi Eu não sabia disso não Eu tô meio dessa aranha Mas o bom é que eu sou muito forte, né A matéria negra aqui tá muito forte Então eu vou acabar com essa aranha Ih, mudou a cor Mudou a cor da aranha Meu Deus Que aranha estranha Vai, tô quase acabando com ela, ó Que aranha estranha, galera Eu venci ela Vocês viram, né Ó lá Consegui cinco milhões de dinheiro Então eu completei aqui Falta mais três estrelas pelo mapa Pra mim tá completando aí tudo Isso aqui, ó Ship Ship Vamos, caverna Será que tá liberado? Porque tudo fala Ah, próxima atualização Ó, tem uns bichinhos aqui Ah, tá Então é aqui que as pessoas Tão com kill, né Eu vi que tem uma tabela De classificação lá de kill Eu não sei se tem como Derrotar outras pessoas Eu acho que não, né Esse jogo não deve ter PVP, não Ou será que tem? Eu não testei Tô em servidor VIP Mas acreditei que as kills Devem ser daqui, ó Deve estar enfrentando Essas criaturas estranhas Vamos descer pra ver Se tem algum outro caminho aqui Ou não tem? Não tem Já vieram tudo pra cima de mim A caverna é bem pequena mesmo, galera A caverna é bem pequena Ó, vou entrar aqui agora Pronto Ó Tem alguma coisa aqui escrita Que eu não sei O que que é Eu parei de fazer o que Aqui em parkour O que que é isso? Escalada? Calma aí É escalada? Ou não? Ah, vou pelas paredes aqui Vamos ver no que que vai dar isso daí Ah, tem um buraco lá na parede Então significa que eu tenho que ir Escalando aqui pelo lado, né É o que eu acho E tem uma estrela aqui Opa Mais uma estrela aí pra conta Tô com 10, hein 10 estrelas Vai, cadê a saída? Ué É aqui? Não, não é aqui Então é andar É andar a saída Tem que escalar aqui, será? Eu tava vendo a saída, galera Até agora há pouco Como que eu posso ter perdido Essa saída aí? Calma aí Vamos descer aqui Vamos dar uma olhada por aqui Não era pra cá a saída? Era pra ser por aqui, ó Vamos entrar aqui pra ver É, não tem o que fazer Deu Agora sim que Que eu posso falar pra vocês Se deu ruim de vez Não estou encontrando nada Acho que Devia ser esse parkour aqui, ó Vai, será que minha vida aguenta? É, pelo jeito Tô nem perdendo vida Esse buraco aqui, será? Vamos entrar Não Nada a ver Olha lá Fiquei um pouquinho na lá Vocês viram? Deu ruim É, realmente eu não sabia pra onde ir Vamos vir pra cá, ó Ah, aqui é o laboratório Que eu falei pra vocês Que tinha um laboratório aqui no jogo É só vir ali, ó E se é esse lab ali Do lado na tela, né E já vem pra cá A gente pode usar uma roleta Vai O que que eu vou ganhar nessa roleta aí? Vai ser dinheiro pelo jeito, hein Agora quanto dinheiro que é? Não sei Mas aqui vocês podem ver, ó Que eu ganhei um ovo Logo no início do jogo Vocês também devem ganhar esse ovo aí Que é o ovo dourado, né Ele custa 30 mil de dinheiro Mas até ele ficar pronto Não vai valer mais muito a pena, não Aqui vocês podem ver, ó Que tem Mostrando os planetas Mostrando os planetas, né E também tem um negócio aqui, ó Que eu vou mostrar pra vocês Cadê aqui, ó Mostra, né Os minérios que eu já coletei, ó É bom tá completando os minérios Tudo do mundo, né, galera Não peguei todos ainda Mas peguei muitos Muitos E é isso Eu posso estar apertando pra analisar, ó E quando analiso Eu confirmo que eu já vi Entendeu, ó Analiso Bora ver quantos que eu já peguei E quantos que falta No caso aqui é do planeta, tá, galera É do planeta Então, ó Peguei 13 14, na verdade, ó 14 Isso aí 14 de 38 Falta Meu Deus, velho 14 pra 38 Falta mais o quê? Mais 24 É isso, né É, 24 Falta mais 24 ainda Vixe É, muitos minérios Mas também só sai descendo Que nem louco lá Nem minerei direito E aqui é o quê? Ah, Daily Hero Então vamos coletar aqui nossos prêmios, ó Mil Vai pegando o baú com o tempo E, ó Dia 7 Vai ter um baúzão aqui, ó Underworld Underworld 5 milhões de dinheiro E vou pegar um pet aqui, ó Drone É um pet, né Esse aqui, dia 9? É Depois vem uns itens bacana O jogo é bom É muito bom Só que tá precisando aí De umas atualizations, né Umas atualizações Vamos vir aqui agora Cadê, cadê, cadê Vamos vir aqui E vou estar agora Equipando de volta aí Mochila infinita Que eu não gostei Que tiraram ela de mim Então volta aqui Não, na verdade Mochila infinita Eu acho que é só vir aqui, ó Inventário Backpack Mochila infinita Tá vendo, ó Tem as mochilas aqui E vou equipar a infinita É isso Mochila infinita Tá nas costas Pronto Pronto Bonitinho, ó Mochila infinitinha Nas costas E é isso, galera Então esse foi o vídeo Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Vocês viram aí que eu usei O canhãozão aqui, ó A ferramenta de matéria negra E consegui aí estar escavando Até o fim do planeta Até o final do planeta Então vocês viram que negócio Foi sinistro É, nós estamos juntos Muito obrigado E até o próximo vídeo Falou Tchau